Música, sua influência na vida do cristão. Capítulo 7. A música secular. Música bem apresentada e bem selecionada, era suave e realmente gratificante aos sentidos, porque era harmoniosa. Suave e harmoniosa. Por cerca de uma hora, a neblina não se dissipava e o sol não conseguia penetrá-la. Os músicos, no navio, que deviam desembarcar naquele local, entretinham os impacientes passageiros com música bem apresentada e bem selecionada. Ela não feria os sentidos como na noite anterior, mas era suave e realmente gratificante aos sentidos, porque era harmoniosa. Instrumental. Na mesma noite, houve linda apresentação musical e fogos de artifício próximos ao outro lado da rua. Há um grande quiosque ao ar livre que pertence e é mantido pela cidade. O pátio ao redor é muito atraente, com flores, arbustos e árvores nobres que proporcionam uma sombra agradável. Há assentos que acomodam centenas de pessoas e pequenas mesas ovais diante desses bancos. E a mais bela música instrumental é tocada pela orquestra. Vozes esplêndidas. Estamos ouvindo um concerto indescritível. Nove estão cantando em holandês, alemão ou francês. Não sei dizer em que língua. As vozes são simplesmente esplêndidas, muito agradáveis. Acho que é a companhia de uma escola dominical em excursão. É um concerto indescritível. O que é isso?